Passou, vençou, na festa do fim de semana, só um lemão, ela chega e desventando a culpa, passou, vençou. Passou, vençou, na festa do fim de semana, só um lemão, ela chega e desventando a culpa, passou, vençou. Passou, vençou, na festa do fim de semana, só um lemão, ela chega e desventando a culpa, passou, vençou.